Sr. Presidente, novos pares, público que nos assiste pelas redes sociais, bom dia. Sr. Presidente, essa semana eu estive visitando a Indef, onde fui muito bem recebido lá pela Presidente, a Milena, a Deucresi Deudato, o advogado lá que está nos assistindo. A sessão, ele não perde uma sessão e para nós é uma alegria muito grande e está sempre levando os problemas de nossa cidade para ser resolvido na Secretaria. Hoje nós falamos muito aqui de licitação, igual a licitação do lixo, que teve a vencedora de 40% a menos, só que isso aí é um perigo. Por exemplo, nós temos a licitação das placas de rua, que eu já falei várias vezes, para passar esse serviço para a Indef, como também a água que imposta na cidade, nas ruas, para fazer o serjetão. Isso aí é tudo coisa que o prefeito poderia estar passando aí para a Indef, estar executando esse serviço. Porque a reclamação é muito, onde tem escoamento de água, que a água não vai embora, o prejuízo para a Prefeitura é muito grande, porque diariamente tem que pedir para ir lá fazer a manutenção nos buracos onde tem água. Então já faz muito tempo que a gente vem pelejando a respeito disso, inclusive no Jardim Palestina. Lá, a rua que desce, Antônio Joaquim Junqueira, ela não tem as redes de galeria e na época foi cobrada. Então esses bairros antigos têm esse problema grave, como nós temos na Majorlis Mota, que não tem uma boca de lobo e o asfalto é caído. Pode ver, é direto da problema lá na Majorlis Mota. Buraca tudo, avenida, por quê? Na época que fez, não fez ela bem planejada. Ela ficou caída e quem sofre? O pessoal que mora do lado de baixo, lá da Majorlis Mota. Então, a gente já fez várias indicações, vários requerimentos a respeito disso, inclusive a Indef, ela tem interesse de fazer esse serjetão para tirar o escoamento de água, isso aí vai economizar para a Prefeitura, para a própria Indef, que é na hora que a água vem e dá a forma buraco rapidinho. Lá no Cambuí, na Delmar de Figueiredo, também tem esse problema, vários pontos da cidade de Franca, eu acho que poderia muito bem estar sentando com o pessoal da Indef, para poder fazer esse trabalho de serjetão aí na nossa cidade. E também fiz um requerimento a respeito da estrada, da rua, lá do Bernardino Cus, para que faça essa rua lá. Inclusive, falaram que o processo estava na CETESP, hoje não está na CETESP mais e precisa de resolver o problema daquela rua. Veja só a burocracia. Todo mundo que mora ali no Recreio Campo Belo tem que ir lá na Avenida Alves Azuis para poder sair. Se acontece algum roubo ali por perto, no Nova Franca, no Bernardino Cus e no Parque Dom Pedro, a polícia não passa. Por quê? Tamparam a estrada. Tamparam a estrada. E já existe uma lei, o direito de servidão, de passagem. Como que pode tampar uma estrada que durante muitos anos ela funcionou? Só porque é área de preservação, a gente vai para as fazendas, quantas estradas não tem no meio da mata? Quer dizer, só porque tem a mata, não pode ter estrada. Isso aí está tudo errado. Então, a gente já fez vários requerimentos. Nós tivemos lá no Hospital do IMA essa semana. O hospital, inclusive, vai já começar a funcionar com a ajuda da Prefeitura ou sem a ajuda da Prefeitura. Um verbo parlamentar, inclusive, de orçamento impositivo, que nós mesmos, o vereador, pode mandar do orçamento e podemos também correr atrás. Porque na situação que nós estamos passando hoje, na cidade de Franca, essa semana mesmo, tem várias pessoas, tinha acho que mais de 22 pessoas lá no pronto-socorro, aguardando vaga para ser internado. Então, nós já vêm falando há muito tempo. O que é que custa a gente esforçar um pouquinho para aqueles 50 leitos lá do hospital funcionar? O prefeito já fez uma coisa boa, através daquela moção de repúdio que nós fizemos, que chamou os prefeitos da cidade vizinha, Lurdinha, para poder ajudar a Santa Casa de Franca. Quanto tempo ela vem batalhando? Quanto tempo a população de Franca vai continuar sofrendo e o povo ligando todo dia para nós e nada se resolve, e nada se resolve a respeito das internações. Porque o sofrimento é muito grande. O povo fala, não, lá está sendo bem atendido, no Alves Azuis. Não está, não. Essa semana tem uma pessoa que está com problema, só tinha o medicamento dentro da Santa Casa. E ele ficou lá quatro dias para poder conseguir a vaga para ser internado. Vai lá agora, se nós fazemos uma comissão de vereador, igual nós pretendo montar a comissão da saúde, vai lá agora para ver quantas pessoas estão esperando vaga. E não se resolve. Viu, Tid? Todas aquelas reuniões que nós tivemos não tiveram resultado nenhum até agora. Nenhum. E o povo continua lá com aquele sofrimento lá. Então, o que eu tinha que falar era a respeito das placas de rua. A empresa que ganhou a licitação, veja o que a empresa que ganhou a licitação das placas de rua fez até hoje. Não fez nada. As ruas estão todas sem praca. Entendeu? Está tudo sem praca. Então, eu acho que na hora que vai abrir a licitação, tem que ter os contratos muito bem feitos para poder não acontecer igual está acontecendo da licitação que fez das placas de rua. Por hoje é só, Sr. Presidente. Muito obrigado. 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 Obrigado.